Ai, a gente é tanta coisa, eu esqueço. Uma hora tem que esquecer, né? Pronto, ainda tá no comecinho. Então, superposição de uma crista, de uma crista, e um vale. Então, quando acontece um batimento, a gente tem justamente isso aqui. Ele vai ter uma parte que ele vai sobrepor as duas cristas, então vai ser uma parte mais de intensidade, mais alta do som, né? Uma intensidade maior, e vai ter uma parte que vai ter uma ausência de som, que é a parte onde vai ter uma interferência destrutiva. Isso aqui são interferências sonoras. Isso é a parte do batimento. Quando a gente quer saber a frequência do batimento, a frequência, então, do nosso batimento, a gente faz em módulo, então, módulo, a frequência de uma onda, menos a frequência da outra onda. Em módulo, tá? Porque a gente não usa a frequência negativa. É só fazer a diferença entre as frequências, e tirar em módulo. Ou faz a frequência maior, menos a menor. Melhor ainda, né? Então, isso aqui é batimento. O que que vem a ser batimento? Batimento é a interferência de duas ondas, mas elas têm que ter frequências diferentes. O que que é frequência, pessoal? Olhando nas minhoquinhas da onda. A frequência é a quantidade de minhoquinhas que tem ali dentro, tá? Dentro de um espaço. Então, se vocês perceberem aqui no desenho, essa onda azul tem muito mais minhoquinhas do que a preta, tá? Então, elas têm frequências diferentes, mas elas têm a mesma amplitude. A amplitude é o tamanho que a onda vai ter para cima e para baixo, tá? E o que que acontece? Ela vai ter superposições de amplitudes, né? E vai ter... Que vai ser a parte do batimento, e vai ter pedaços que vai ter ausência de som. Isso é o nosso batimento. Nós também temos intervalo entre dois sons. Tá? Os intervalos entre dois sons. A gente faz, então, esse intervalo. A gente vai tirar, então, fazendo o quociente entre a frequência de um e a frequência do outro, tá? Então, o intervalo entre esses dois sons, a gente faz tirando o quociente ou fazendo a razão, né? Entre a frequência desses dois sons. Outra parte que nós temos é a refração do som. A refração do som, pessoal, o som é uma onda, né? Então, quando ela se refrata, ela sofre algumas modificações. Uma das modificações que ela sofre é a velocidade. Outra modificação que ela sofre é o desvio do raio. Outra modificação que ela sofre é o comprimento de onda. Então, o que acontece com a velocidade da onda quando ela sofre refração? No caso do som, tá? Quando ele sai. No caso, a gente está considerando o primeiro meio ar. E aqui é outro meio que não seja o ar. Pode ser água, sólido, qualquer outra coisa. A velocidade da onda sonora sempre vai aumentar. Então, a velocidade da onda sonora aumenta sempre, tá? O raio da onda sonora se afasta da normal. Essa aqui é a reta normal, tá? Ele se afasta da normal. Como em qualquer refração de onda, a frequência não varia. Como em qualquer refração de onda, a frequência não varia. Não variar significa dizer que a frequência é constante, tá? Outra coisa importante aqui de uma onda é que não ocorre mudança de fase. Não ocorre mudança de fase. O que que é isso? Se ela chega com uma crista, ela não vai virá-la em cima. Então, não ocorre mudança de fase. E o comprimento de onda também aumenta. Tá? Então, nós temos essas características aqui na refração sonora. Tá, pessoal? Isso aqui que eu coloquei nas estrelinhas aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. é isso aqui que eles pedem nas questões teóricas, tá? É justamente isso que vem para as nossas questões teóricas. O que acontece com a velocidade do som quando ele sofre refração? Ou vem lá num somatório da UFSC? Tá? Isso vem muito. Então, essas cinco características aqui a gente precisa saber. Tá? E essa relação... Professora. Diga. Em relação à refração que a gente viu no começo do ano só que de luz o comportamento da velocidade é o contrário, né? Tipo, em relação ao índice de refração. Na luz, eu lembro que a velocidade era... Quando ela sofria refração era inversa ao índice de refração. E aqui... Exatamente. No caso, a velocidade aumenta, né? Exatamente. É o contrário. Na luz, você tem o inverso, tá? Quando a gente está falando de uma refração que não é sonora essa relação aqui é toda inversa, tá? É toda inversa. A única coisa que não é inversa é esse aqui, ó. É a única coisa que não é inversa. É a única coisa que não é inversa. O ângulo aumenta. Tá? A única coisa que não é inversa. Tá? Então, o resto é tudo inverso. Porque o som, ele tem uma... Ele é uma onda mecânica. Ele é diferente da luz que é uma onda eletromagnética. Tem características diferenciadas. Ele depende da densidade das partículas do meio, tá? Então, ele é todo diferenciado nesse ponto aqui. E aí, a relação para o som também fica diferenciada, né? A relação para o som fica assim, ó. Tem alguém aí com o microfone aberto. Aqui, ó. Tá? Fica dessa forma. Quanto que para a luz, para a luz, essa relação era assim, ó. seno de incidência. Não, para a luz também é assim. Para a luz também é assim. É velocidade de incidência, velocidade de incidência, velocidade de refração. É lambda 1, lambda 2. O que inverte aqui é o n2 e n1. Para a luz também é essa relação. se ele passa do meio menos refringente para um meio mais refringente também sofre. Se vai doar para a água, meio menos para um meio mais. agora já me deu um. É, a luz tem razão, a velocidade diminui, é, isso aí, a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. Isso mesmo. Tá, outro, outro fenômeno, que é um fenômeno pessoal, sonoro, muito interessante, que é o tal fenômeno da ressonância. A ressonância, ela funciona assim, a gente sabe que todos os corpos, todos os corpos mesmo, todas as molequinhas, elas têm uma frequência natural, própria, de vibração. O que que acontece, o que que é essa ressonância? Essa ressonância é quando algum outro corpo passa a vibrar com a mesma frequência dessa frequência natural que o corpo tem. Onde a gente vê isso? A gente vê isso, por exemplo, no micro-ondas. Tá, o micro-ondas, ele é um aparelho que a gente coloca a comida lá dentro, ou uma xícara com água para esquentar para fazer um café, um chá, alguma coisa, e a gente, o micro-ondas, ele larga ondas de calor que vão fazer ondas eletromagnéticas, na verdade, não é ondas de calor, ondas eletromagnéticas, que vão fazer, vão entrar em ressonância com as partículas de água que os alimentos têm. Ressonância é o quê? Ele vai vibrar na mesma frequência natural daquelas partículas de água e o que vai acontecer? Vai somar essas frequências. Então, essa frequência de vibração vai ficar maior, a agitação dessa partícula, dessa molécula, vai ficar maior. maior. Então, consequentemente, isso vai aquecer, porque uma agitação maior é uma energia cinética maior. Então, ele vai ter uma energia maior. É assim que funciona. O micro-ondas não é uma radiação gama que vai matar alguém. Não é assim que funciona. Ele só entra em ressonância com as partículas daquele corpo que está lá dentro. Outra forma de ressonância é, por exemplo, soldados marchando. Quando eles marcham ritmicamente, assim, chega a fazer um... Eles entram em ressonância com algumas estruturas. Por exemplo, em ponte, quando os soldados vão atravessar uma ponte, eles evitam continuar marchando com tanto ímpeto. Em pontes, eles até caminham ou eles fazem uma marcha mais leve. Porque a ressonância que eles podem ter em caminhar sobre uma ponte pode até ruir a estrutura. Ou, por exemplo, não pode buzinar em túnel. Não pode buzinar em túnel. por que não pode buzinar em túnel? Ai, porque o barulho é chato. Não, gente, não pode buzinar em túnel porque no túnel, gente, pode todas as buzinas dos carros lá de dentro entrar em ressonância com a estrutura do túnel e o túnel vir abaixo. porque essa ressonância vai, essa frequência de vibração vai entrar na mesma frequência da estrutura do túnel e aquilo vai ruir. Outra experiência, outra. A cantora de ópera que quebra a taça de cristal, isso a gente já viu, né, várias vezes em desenhos, em filmes e coisas assim. O que é isso? Ela chega numa frequência de voz que é exatamente a mesma frequência que está vibrando as moléculas da taça de cristal. E aí, quando a frequência da voz dela atinge a taça de cristal, passam a vibrar e essa vibração aumenta a energia e parte a taça de cristal. Um caso muito, muito famoso, pessoal, de de ressonância é a ponte de Tacoma que teve que teve o ela foi ela caiu por causa da ressonância com o vento. Eu quero ver se eu botei aqui para para se está passando o meu som para vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui um link. Estão ouvindo o som? Vocês conseguem ouvir o som do vídeo? acho que sim, professora. Está bem baixinho ou está como é que está? Como é que está o som? Está bem baixinho ou está bom? Está baixo, eu acho. Então, não está aqui para colocar, não me lembro mais como é que coloca para botar o som áudio, tem que tirar acho que do meu microfone. Não me lembro mais como é que eu faço. Total, é uma música que vai ter de fundo, o importante é vocês lerem a configuração aqui. Deixa eu só aumentar aqui. É um videozinho sobre a ponte de Tacoma, tá? Bem curtinho. Tchau. 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 Então, pessoal, essa é a famosa ponte de Tacoma, tá? Ela sofreu ressonância com o vento e também por causa da estrutura que ela tinha na época, tá? teve vários problemas de estrutura nela. Eu tenho um outro videozinho que também fala dela que tem umas imagens um pouco, acho que são um pouco melhores, acho que as imagens, porque como é muito antigo, as imagens são ruinsinhas, ó. É um videozinho, é curtinho também, é quatro minutinhos, ó. Eu acho muito impressionante essas imagens da ponte de Tacoma, sabe? deixa eu ver se eu consigo que as imagens são muito ruins, sabe? Que é muito antigo, então é tudo remasterizado e passado novo. mas a ponte de Tacoma, ela sofreu ressonância por causa do vento. Ela foi construída de uma forma em que ela pegava o vento de frente para a estrutura dela e aí por causa disso ela sofreu ressonância e ela começou a vibrar na mesma na mesma entrou em ressonância com as correntes e vento e ela não parou mais de balançar e ela teve esse rompimento da estrutura dela por causa da ressonância com o vento. Foi bem bem perigoso até, ainda bem que já tinha interditado a ponte antes, no dia do colapso só tinha um carro ali, então se a gente olhar, olha o balanço como foi, o balanço foi extremo, foi bem alto, grande o balanço da ponte. Imagina nós passando na ponte aqui em Floripa e dar um balanço desses aí, já pensaram nisso, gente? Eu toda vez que eu passo na ponte eu penso nesse tipo de coisa assim, olha o tamanho do balanço, uma ponte que tinha isso aqui, que sofria esse tipo de ressonância era a ponte Rio Niterói no Rio de Janeiro, ela chegava a dar 90 centímetros de balanço para cima e para baixo e isso é bastante e aí eles colocaram um sistema de amortecimento na ponte que não deixava ela sofrer esse tipo de balanço, eu fui pesquisar se as nossas pontes têm esse sistema não encontrei, não encontrei dados sobre as nossas pontes, nem sobre Aerecílio Luz Nova agora, então eu não sei se tem esse sistema de amortecimento que é novo para impedir esse balanço todo quando entra em ressonância porque eles pegam muitas cargas de vento, muitas rajadas de vento e é muito possível ter essa ressonância ainda mais as pontes que são sobre mar aí eu não não sei dizer para vocês o que foi feito nas nossas pontes aqui mas surge bastante curiosidade a respeito porque é uma coisa bem possível de acontecer essa ressonância com o vento nas pontes e existe um sistema de amortecimento acredito que as nossas pontes tenham porque a gente não sente essa ressonância nas pontes aqui agora é bem impressionante o movimento de ressonância que tem com o vento aqui bem impressionante chega a ponto de romper a a estrutura então pessoal isso é ressonância tá ressonância é quando passam a vibrar na mesma frequência tá o que nós temos também é nos instrumentos musicais por exemplo violão guitarra baixo violino esses instrumentos que são instrumentos que a gente diz de câmara que são instrumentos que tem o fundo o som ele vai para aquele fundo e ele passa a vibrar dentro alguém aí toca violão ou algum instrumento assim porque eles passam a vibrar ali dentro eles entram em ressonância com a câmara tá e aí o som ecoa ali dentro e faz o som característico daquele instrumento musical isso tudo é ressonância outro fenômeno que nós temos é a reflexão sonora a reflexão sonora perdão a reflexão sonora não a reflexão em cordas tá agora não é som agora a gente está falando reflexão de cordas uma corda pessoal uma corda uma corda a gente pode ter ela com a extremidade amarrada a extremidade fixa extremidade presa se nós tivermos a extremidade aqui presa essa extremidade aqui aqui está fixo essa corda ela vai se propagando nessa direção tá ela vem se propagando nessa direção aqui bem bonitinha feliz da vida quando ela encontra esse obstáculo aqui e ela está presa ela vai retornar com inversão de fase o que que é retornar com inversão de fase ela vem com a corcundinha dela pra cima e ela retorna com a corcundinha pra cima então aqui ela reflete com inversão de fase reflete com inversão de fase com inversão inversão de fase tá agora quando a corda está com a extremidade solta ela tem a extremidade livre ó a corda está se propagando nessa direção ela chega aqui ela retorna nessa direção sem inversão de fase ela reflete ela reflete sem inversão de fase tá a gente diz que ela reflete sem inversão de fase são características que são importantes pra nossa parte das ondas estacionárias que são feitas em cordas vibrantes que é o que a gente vai ver agora pessoal ondas estacionárias olha só eu escrevi em com aqui é um M tá não é um M é em que é um M uma perninha então são ondas estacionárias em cordas vibrantes o que que é uma onda estacionária ela é estacionária porque ela vai e volta vai e volta vai e volta ela tá estacionada dentro de um espaço tá ela fica ali estacionada dentro de um espaço limitado é por isso que a gente diz que ela é uma onda estacionária tá e é corda vibrante porque ela fica vibrando normalmente corda vibrante produz algum tipo de som por isso que a gente tá trabalhando isso dentro do som então pessoal essas ondas estacionárias é é só um pouquinho que eu tive uma invasão aqui na minha escrivaninha um dos meus gatos pulou aqui um gatão não foi minha gatinha desculpa gente quase morri de susto deita aí quietinho quase morri de susto agora então pessoal as ondas estacionárias nas cordas vibrantes elas 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 são ondas idênticas tá que se propagam é a mesma onda que vai e volta vai e volta vai e volta vai e volta diversas vezes e o que que acontece quando ela vai e volta elas vão criando interferências tá e essas interferências podem ser construtivas ou destrutivas quando nós temos uma interferência construtiva dessa onda forma essa parte levantada aqui ó essa parte aqui ó essa bolinha aqui ó deixa eu pegar outra corzinha pra gente forma não não é pra subir não é pra subir a mãe tá dando aula forma essa bolinha aqui ó essas bolinhas mais altas aqui ó tá essas bolinhas mais altas são chamadas de ventre ventre são as partes onde nós temos interferência construtiva tá ó é onde juntou diversas amplitudes onde a gente juntou diversas diversas cristas aí formam-se os ventres onde nós temos essas partes aqui ó esses pontinhos aqui ó que são chamados de nós é onde nós tivemos as interferências destrutivas dessas ondas estacionárias então essas ondas estacionárias são formadas por interferências construtivas e destrutivas e elas formam esse padrão aqui ó elas formam esse padrão também nas ondas estacionárias nós temos algo chamado de fusos um fuso é um desenho sobre um nó um ventre perdão é o desenho que vai de um nó percorrendo a corcundinha de um ventre até outro nó isso é um fuso e um fuso ele vale exatamente meio comprimento de onda aqui nós temos desenhado em azul um comprimento de onda então o que nos vale um fuso é exatamente meio comprimento de onda tá entenderam o que é uma onda estacionária e quais são as características dessa onda quais são os elementos dessa onda estacionária entenderam até aí pessoal tá tudo tranquilo é bastante teoria tá é bastante teoria e essa teoria vai nos levar pra uma parte que vai trazer os cálculos pra gente tá que é a parte das cordas vibrantes que essa parte inicial a gente nem tem atividade tá é só teoria mesmo tem uma outra atividade que é teórica e o que vem pra gente mesmo é essa parte aqui ó que são as cordas vibrantes as cordas vibrantes são ondas estacionárias tá que vão formando o que a gente chama de harmônicos tá nós temos os harmônicos então dentro das cordas vibrantes quando tá quando essa corda vibrante vai formar apenas um ventre que é o caso desse nosso primeiro exemplo aqui que é onde ela forma apenas um ventre a gente diz que nós temos o modo fundamental ou também chamado de primeiro harmônico onde a gente classifica como N normalmente a gente usa N minúsculo vou botar aqui N valendo 1 por ser o primeiro harmônico N é o número do harmônico tá esse N aqui é o número do harmônico então aqui nós temos um nó aqui nós temos outro nó e no harmônico fundamental ou primeiro harmônico a gente tem um ventre a fórmula que a gente usa o tempo inteiro é vem lamber ferida nós temos o comprimento da corda utilizada isso tudo aqui é o comprimento da corda comprimento da corda é L no caso do primeiro harmônico o comprimento da corda é metade do comprimento de onda porque é justamente um fuso que nós temos aqui então o comprimento da corda no primeiro harmônico é meio comprimento de onda e aí para a frequência fundamental ou primeiro harmônico a gente tira essas duas relações aqui a gente tira a relação da frequência fundamental que é a velocidade dividida pelo comprimento de onda tá ou que o comprimento de onda vale duas vezes o comprimento da corda que vem dessa relaçãozinha que a gente viu aqui e aí vão surgindo outras variações por exemplo se a gente faz vibrar um pouco mais essa corda ela vai formar dois ventres dois ventres nós temos n igual a dois que é o nosso segundo harmônico se nós fizer vibrar essa corda um pouco mais nós vamos ter três ventres três ventres é o terceiro harmônico que é o n igual a três terceiro harmônico se nós vibrar um pouco mais nós vamos ter quatro ventres quatro ventres é o quarto harmônico n igual a quatro o comprimento de onda ele vai ter uma relação fixa com o comprimento da corda que é essa relação aqui de baixo o comprimento da corda se relaciona com o comprimento de onda da seguinte forma o número do harmônico vezes meio comprimento de onda olhem bem para o primeiro harmônico era uma vez meio comprimento de onda para o segundo harmônico duas vezes nós temos dois ventres duas vezes meio comprimento de onda para o terceiro harmônico três vezes meio comprimento de onda para o quarto harmônico quatro vezes meio comprimento de onda então comprimento de onda a gente relaciona com o comprimento da corda dessa forma assim para qualquer outra frequência a gente vai utilizar essa relação aqui frequência qualquer n é o número do harmônico que a gente quer primeiro segundo terceiro quarto n é o número do harmônico e f um é essa frequência aqui de cima que é a frequência fundamental então nós podemos ter essas relações aqui de baixo outro detalhezinho velocidade numa corda velocidade numa corda ela relaciona a tração dessa corda com a densidade linear que essa corda tem densidade linear é a massa da corda pelo comprimento da corda então nós temos todas essas relações aqui que eu vou trabalhar em exemplos com vocês alguns hoje e alguns na aula amanhã tá então olha só esse primeiro exemplo aqui que a gente vai ver vamos para a prática considere uma corda de dois metros e comprimento então nós temos um L valendo dois metros uma massa valendo dez gramas gramas não pode a massa tem que estar em quilogramas então eu já vou transformar isso aqui para quilogramas que é fazer vezes dez na menos três vou utilizar a notação científica já vou ajeitar isso aqui vai ficar dez na menos dois quilogramas tracionada por uma força de cinquenta newtons primeira pergunta é a velocidade de uma onda nessa corda então a primeira coisa a gente vai encontrar a velocidade de uma onda nessa corda a velocidade de uma onda na corda é a raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear densidade linear é a massa pelo comprimento então a gente vai encontrar primeiro essa densidade linear que é a massa um vezes dez na menos dois dividido pelo comprimento que é dois um dividido por dois é zero vírgula cinco vezes dez na menos dois ajeitando essa notação científica aqui vocês tem necessidade vou ajeitar aqui cinco eu eu aumentei o número eu diminuo a casa vezes dez na menos três tendo todos os dados agora eu venho para cá velocidade então vai ser a raiz quadrada de cinquenta dividido por cinco vezes dez na menos três a velocidade então vai ficar raiz quadrada cinquenta dividido por cinco dá dez e dez na menos três subindo fica dez na três positivo vai ficar dez na três com dez da dez na quatro tirando a raiz daquilo ali fica dez ao quadrado que então nós temos para velocidade cem deixa eu apagar aqui cem metros por segundo tranquilinho né só a aplicação da fórmula a letra b pede as frequências dos quatro primeiros harmônicos então a frequência do primeiro harmônico a gente encontra fazendo assim a velocidade dividido por duas vezes o comprimento tá a frequência do harmônico fundamental que eu não tenho comprimento de onda então eu uso dois L's então vou lá a frequência do primeiro harmônico a velocidade é cem e eu vou dividir por duas vezes dois então a frequência do primeiro harmônico vai ser cem dividido por quatro que é vinte cinco hertz a frequência do segundo harmônico é n vezes a frequência do primeiro harmônico né olha aqui ó a frequência de qualquer harmônico é n vezes a frequência do primeiro harmônico e esse n justamente é dois então a frequência do segundo harmônico é duas vezes vinte e cinco a frequência do segundo harmônico cinquenta hertz e assim vai pessoal a frequência do terceiro harmônico é três vezes vinte e cinco frequência do terceiro harmônico é setenta e cinco hertz e a frequência do quarto harmônico é quatro vezes a frequência do primeiro harmônico a frequência do quarto harmônico é cem hertz ok então pessoal isso aqui é o nosso conteúdo de hoje tá a gente vai continuar esse conteúdo amanhã eu vou fazer a nossa chamada alemão onde é que tu colocou tá aqui vou fazer a nossa chamada rapidinho onde é que ele colocou conseguiu derrubar né beleza eu não vou fazer a chamada pessoal eu perdi ele derrubou não sei aonde literalmente perdi 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 meu caderno de chamada hoje vão ficar sem chamada tá então pessoal por hoje é isso aqui eu já já vou colocar ali no clipe escola aula de amanhã tá espero que o que o link dê certo amanhã tá então se quiserem já dá uma olhadinha nas questões ali da apostila que tiverem cordas vibrantes tem algumas ali principalmente as primeiras ó vocês vão ver são várias questões de corda isso aqui é tubo isso aqui é tubo não é corda essa aqui é corda essa aqui é corda mas isso aqui é tubo é diferente se tiver escrito tubo não façam ainda tá mas ondas estacionárias e e cordas vocês podem tentar fazer pra amanhã que amanhã a gente já pode terminar esse conteúdo e fazer atividades daí tá bom pessoal tá bom professora se tiverem tempo né quiserem fazer é bom fazer que daí amanhã a gente termina essa parte de cordas eu tenho vários exemplos pra vocês e várias atividades pra gente trabalhar a gente trabalha amanhã e pode daí dar continuidade e aí semana que vem o conteúdo continua esse conteúdo a gente vai pra efeito Doppler que é curtinho então a gente vai ter tempo de fazer mais atividades disso aqui entrar em efeito Doppler e fazer atividades de Doppler semana que vem tá ok e aí a gente já termina a apostila 6 e já entra pra finaleira da apostila 7 tá bom pessoal até amanhã então tenha uma ótima uma ótima terça-feira então até amanhã abraço até amanhã até amanhã 8 e 35 até amanhã 1 e 3 e aí 1 e 4